Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando por ir às partes mais diretas, sim, a Europa entregou a sua NDC e a meta é conhecida por uma redução de pelo menos 55% das emissões até 2030. Havia uma meta de menos de 40% do que aquela que consta de Paris, foi um acordo possível na altura e que cresceu, e ainda bem, para menos 55%, porque essa é a necessidade da redução de emissões que nos levará a que a Europa seja um continente neutro em carbono, ou melhor, neutro em emissões em 2050. Sim, houve uma avaliação de impacto promovida pela Comissão. Avaliação de impacto no sentido em que referiu, exatamente, não é a avaliação de impacto ambiental, é quais são as consequências, as transformações da sociedade e da economia em função desta mesma meta. E, por isso, também, no debate que conduziu ao formato final da Lei do Clima, que repetiu e que incorporou esta meta da NDC, houve uma discussão tão grande que o Parlamento queria 60% de redução até 2030, o Parlamento Europeu, lá a ser rigoroso. Quem reduciava em nome do Parlamento Europeu queria essa redução de 60% e uma das razões muito consistentes para não se poderem ir mais à lei, independentemente da minha vontade, que aqui interessa pouco ou interessa pouco neste momento, era que nós não tínhamos nenhuma avaliação de impacto sobre o que poderia acontecer se passássemos de uma meta de 55% para 60%. Por isso, esta é mesmo uma meta que foi calculada e desenhada com todo cuidado. Então, Sr. Deputado, se a área em que, sendo sempre impossível a fazer previsões, é mesmo possível consultar o que é que pode acontecer em face do nosso objetivo entre agora e 2050, é mesmo a área da mitigação da redução das emissões com o roteio para a neutralidade carbónica. Eu não conheço, Sr. Deputado, pode estar a faltar alguma coisa, mas não conheço nenhuma área em que seja tão evidente aquilo que é, nomeadamente, a avaliação económica dos três cenários que foram construídos para a neutralidade carbónica até 2050, e de forma completamente independente, e como um dos professores universitários que também pertencem a associações ambientalistas, se chegou à conclusão é que o cenário em que é mais garantida a neutralidade carbónica é aquele em que a economia mais cresce. Ou seja, é aquele em que até se consome mais energia, obviamente toda ela produzida por fontes renováveis, em que há mais mobilidade, obviamente com emissões zero. Ou seja, é aquele em que a economia mais cresce, e em que implica um investimento acima do business as usual de 2 mil milhões de euros ano, do qual cerca de 85% desse investimento é investimento de privados. Famílias na transformação da sua casa numa casa com emissões zero, famílias na mudança do seu carro a combustível para um carro elétrico, e muito particularmente as empresas, que têm de facto aqui um papel muito importante. Sr. Deputado, falando com empresas muitas, embora às vezes fiquem chocados por o Ministro falar com empresas, e estas coisas até bem nos jornais, há os setores com que um confronto olho para eles com graus de preocupação diferentes. Mas eu diria o seguinte, aqueles que são um setor de mais emissões e concluo já com uma indústria, são mesmo um setor profundamente empenhado na sua transformação, por razões de cidadania e de preocupação ambiental, sim, com certeza que sim, mas porque percebem que ficarão sem negócio em face às exigências dos seus clientes se não fizerem peça a essa transformação. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado.